Bom dia! Seja muito bem-vindo a esse canal, eu me chamo Marila Ribeiro e aqui é um espaço onde nós conversamos sobre moda sustentável, sobre como ter um guarda-roupa que representa sua essência, respeitando a natureza, sem se endividar. Se esse assunto te interessa, fique comigo até o final do vídeo. Mas antes, roda a vinheta! O tema de hoje vai ser peças que deixam o seu look mais elegante. São pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença na hora que você for montar um look, na hora que você for se vestir, escolher as roupas que você tem dentro do seu guarda-roupa. Quer aprender mais comigo sobre isso? Então continue comigo até o final deste vídeo. Como deixar o seu look mais elegante? Isso é uma coisa que eu aprendi aqui na França. Quando eu morava no Brasil, eu ficava muito perdida com as tendências de moda. Eu sempre gostei muito de me vestir. Eu acabava gastando muito com roupa, porque eu acabava seguindo a moda, acabava comprando coisa que não tinha nada a ver comigo, que não me representava e que eu nunca conseguia usar. Eu tinha várias roupas dentro do meu guarda-roupa com etiqueta, que eu nunca usei e nunca usaria, porque não tinha nada a ver comigo. Tinha a ver com uma amiga, tinha a ver com um artista que estava na revista, mas não com a minha personalidade, com o meu estilo de vida. Você sabia que uma das coisas que mais pode ajudar você a dar um up no seu look são os acessórios? Principalmente quando você viaja. Quando você viaja, o acessório pode ser aquele pequeno detalhe que vai fazer com que você repita a roupa e não pareça que você esteja com a mesma roupa nas fotos e nas ocasiões que você vai desfrutar na sua viagem. Eu sempre conto a história da Inési Lafrançange, que foi viajar com o Carly Gaffel para os Estados Unidos para fazer uma série de desfiles. E ela usou durante cinco dias o mesmo vestidinho preto, só mudando os acessórios. Então, os acessórios podem sim ser de uma grande ajuda para que você possa montar looks mais elegantes. Um detalhe muito importante quando você for escolher os acessórios é observar a sua morfologia. Se você não sabe o que é morfologia, se você não sabe qual o seu tipo de corpo, a edição vai deixar um card aqui com uma série de vídeos onde eu falo sobre a morfologia, cada uma delas, e eu explico como você pode vestir melhor o seu corpo baseado na sua morfologia. O acessório, ele tem que respeitar a sua morfologia. Vou dar um exemplo. Se você é um tipo A, onde o ombro é menor do que o quadril, ou uma evolução que é o pera, um colar como esse que eu estou usando hoje vai te ajudar muito, porque você vai chamar atenção para a parte de cima do seu corpo disfarçando o volume que você tem no quadril. Agora, se você é um V ou A invertido, onde o seu ombro é mais largo, colocar um colar como esse que eu estou usando não vai te ajudar, porque vai reforçar ainda mais que o seu ombro é largo. Então, a escolha do acessório tem que respeitar a sua morfologia, o seu tipo de corpo. Mas um acessório pode fazer toda a diferença. Um colar de pérolas, a edição vai colocar fotos aqui para vocês. Um colar de pérola com uma camiseta branca, mais curto ou mais largo. Se você é um tipo O, por exemplo, que você é mais gordinha, tudo que é mais longo vai alongar a sua silhueta. Um decote V, uma camisa aberta com um colar mais largo, tudo isso vai alongar o seu corpo. Então, escolher um bom colar para dar um up numa camiseta branca, ou simplesmente num look muito básico, pode ser todo diferencial. Um exemplo é uma calça jeans básica, uma camiseta básica, como essa que eu estou usando, com um belo colar por cima. Já faz toda a diferença. Se você mora numa região mais fresquinha, como o sul do Brasil, você pode optar por lenços. Ou mesmo em São Paulo, Rio de Janeiro, você pode optar por lenços menores, pequenininhos. Sabe aqueles lenços de era moça? Mas o lenço pode sim ajudar você. Colocar um lenço de uma cor diferente, que vai realçar o seu rosto, a sua beleza, isso vai ajudar também a dar um up no look de vocês. Mas lembre-se um detalhe com relação ao lenço. O lenço, ele pode ser usado no pescoço, no punho, na cintura, numa bolsa. O lenço pode ser um detalhe usado de formas muito diferentes. Se você não quer usar no pescoço, porque você tem muito calor, use no pulso. Ou coloque ele como se fosse um cinto. Ou coloque numa bolsa bonita, só para dar um detalhe. Ele pode trazer um up, não necessariamente diretamente no seu corpo. Outro item que pode ajudar muito, além dos colares e além do lenço, são os relógios. Relógio não serve unicamente para ver horas. Aliás, a parisiense usa o relógio como uma joia, como uma biju, como a gente diz em francês. A parisiense gosta muito do relógio de pulseira de couro com a máquina retangular. Vou colocar a foto aqui também para vocês. Aquela quadrada. Por quê? São linhas masculinas. Cocô Chanel, quando misturou o masculino com o feminino, ela trouxe linhas de energia masculina para dentro do vestuário feminino, para que a mulher pudesse se empoderar. Quando você coloca um relógio de máquina redonda, você está trazendo informação de uma linha mais curva, que é mais feminina. Quando você coloca um relógio mais quadrado, você está trazendo a informação de uma energia masculina. Se você está vestida muito delicada, por exemplo, uma saia midi, com uma blusa branca, com alguns babadinhos ou de renda, e você colocar um relógio com a máquina, a caixa do relógio quadrada ou retangular, você vai quebrar a informação tão feminina que está no seu look. E isso vai ser muito legal. A parisiense adora fazer isso. Agora, se você é um estilo mais dress down, mais casual, mais esportiva, opte por um relógio como o de cerâmica. O G12 da Chanel é um relógio que combina muito para esse estilo. Ou se você não pode comprar um Chanel G12, você pode optar por alguma coisa parecida com isso. É um relógio feito de cerâmica. É uma inovação que foi feita, foi algo muito novo que a Chanel lançou na época, lá no começo de 2000. E hoje tem muitas cópias, outras marcas que fazem legal. Mas esse relógio que lembra cerâmica, traz esse ar mais esportivo, mais dinâmico. Você pode optar por uma cor preta, ou por uma cor branca, ou por uma outra cor, depende do seu estilo. Uma outra peça que você pode usar, que pode dar um up no seu look, eu vou contar para você agora. Mas, antes, aquele recadinho básico, para que você ajude esse canal a crescer. Para que você ajude a monetizar esse canal. Para que eu possa continuar vindo aqui e entregando para vocês conteúdo de qualidade. Ajudando vocês a serem mulheres mais confiantes em si mesmas, com autoestima lá na estratosfera. É muito simples. Clica aqui no sinalzinho de gostei. Deixa o seu comentário dizendo se você gostou das dicas ou não. Se você usa essas dicas ou não. Clica no aviãozinho e compartilha esse conteúdo com aquela amiga, com aquela pessoa que você acha que vai se interessar por esse assunto. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E vai mostrar para mais pessoas. Então, ajude a divulgar esse canal. É a terceira peça. A terceira peça pode ajudar você. Principalmente se você é um corpo pera, se você é um corpo ó, ou se você é um corpo oito. Que são um tipo de corpo que tem muito volume. Então, você tem que colocar linhas na vertical, para que você dê movimento. Ou linhas na perpendicular, assim, mais paralelas. Para que você dê a sensação de movimento, de leveza no seu look. Então, vamos colocar uma foto aqui, por exemplo, de um... Gente, esqueci o nome em português. De um colete. Está super na moda. Aquele colete que foi muito na moda lá no começo do século XX. Que é aquele colete bem masculino, que a gente usava por debaixo. Ou atualmente nos smoking. Aqui na Europa, esse verão foi uma sensação. E esse é o colete ideal para colocar uma linha masculina. Uma linha perpendicular. Uma linha mais reta no seu look. Para que você, que tenha mais volume, possa dar mais leveza no seu look. Você pode usar um blazer. Você pode usar uma jaqueta. Você pode usar um colete de jeans. Tudo depende do seu estilo. E tudo depende de onde você está morando. Porque se você mora num lugar muito quente. É melhor você investir num colete com um tecido mais leve, como linho. Para que você possa usar essa peça tranquilamente, sem sentir muito calor. Outro item muito importante é a bolsa. Gente, esse negócio de combinar a bolsa com cinto e sapato já era. Era lá dos anos 80, começo dos anos 90. Hoje a bolsa é um acessório. É quase como uma joia. Você tem que escolher ela baseada no seu estilo de vida e na sua morfologia. Se você é baixinha, pequenininha, como eu, opte por bolsas menores. Principalmente se você usar ela transversal. Para que você não se esconda atrás da bolsa. Se você precisa de uma bolsa grande, opte por bolsas que você pode carregar na mão. E que sejam mais na vertical. Porque você é muito baixinha, para te alongar. Aqui na Europa, esse verão, está muito na moda a bolsa crochê. E sinceramente, o crochê no Brasil é uma coisa que tem muitas mulheres fazendo. Procure uma mulher próxima de você. Que faça uma boa bolsa em crochê. E invista numa bolsa de crochê. Foi a sensação. Eu coloquei um exemplo aqui, pedi para a Edição colocar. O exemplo do desfile da FIDE. Que desfilou várias bolsas em crochê nesse verão. E a bolsa pode ser uma bolsa pequena. Só para você colocar carteira e celular. Uma bolsa bem biju. Você pode colocar um lenço nessa bolsa. Como eu já falei, para dar um destaque maior na bolsa. Eu, particularmente, tenho uma bolsa grande. Que é uma bolsa onde eu coloco tudo dentro. Que é uma bolsa mais vertical. Mais grande. Para o meu tamanho. Preste atenção na sua morfologia. E tenho uma bolsa pequena. Que é uma bolsa bem pequenininha. Onde só cabe o celular e a carteira. Um batom. E álcool em gel. Assim, bem pequenininha. Que é proporcional ao meu corpo. Infelizmente, mulheres pequenas têm que prestar na bolsa. Mas olha a bolsa como um acessório. Assim como você vai escolher um colar. Como você vai escolher um lenço. Você deve escolher a bolsa. Ela tem que ser um detalhe na sua roupa. E para terminar. Mas não menos importante. Porque, infelizmente, a indústria da moda. A indústria do sapato, principalmente. Não se preocupa nem com o nosso joelho. Nem com as nossas pernas. Nem com muito menos com os nossos pés. O sapato feminino é muito desconfortável. Mulheres. Comprem sapato que seja um confortável. Que não machuque o seu pé. Que não aperte os dedos. As artérias. Para que você não crie deformação nos seus dedos. Que não machuque atrás no seu calcanhar. Não tem nada mais deselegante. E aqui eu vejo muito isso em Paris. Mulheres. Que sentam e o pé está todo ensanguentado. Porque colocou aquele sapato. Que não... Tênis que machuca. Sapato... Gente, não é porque é tênis que não machuca. Vista. Calça. Ande na loja. Veja se ele faz... Dobra direito. Se ele não aperta o seu pé. Só invista em calçados confortáveis. Tenha poucos calçados. Mas tenha calçados que não machuque o seu pé. Durante muito tempo eu usei sapato por beleza. E não por conforto. Isso foi uma grande liberdade na minha vida. Tanto para o meu joelho quanto para o meu pé. Eu não admito hoje comprar um sapato que me machuque. E se ele me machuca, ele vai me machucar uma vez só. Porque ele vai para a doação. Eu vou vender. Às vezes o sapato machuca o meu pé. Mas não machuca o pé de outra pessoa. Porque o pé tem formatos diferentes. Assim como o corpo. Não sou especialista em pé. Não sei dar dicas de compras de sapato baseado no seu pé. Se conheça. Aprenda a ver qual é o sapato que fica confortável para você. Vou dar um exemplo. Para mim, o meu pé, eu preciso que o sapato seja mais largo na frente. Os sapatos bico fino, os sapatos muito apertados na frente me machucam. Então, eu preciso de um sapato que seja mais largo na largura ali onde estão os dedos. Preste atenção no formato do seu sapato e compre. E outra questão. Sapato tem que ter manutenção. Sapato não é descartável. É uma peça no seu guarda-roupa que normalmente é feita de couro de animal. Normalmente. Quem é vegano vai tentar comprar um sapato de tecido ou de couro natural. Mas normalmente o sapato é feito de couro. O couro é produzido de animal. Então, assim. Pense nos animais. Quantos animaizinhos mortos você tem no seu guarda-roupa? Não estou dizendo que é para você ser vegano. Eu só estou pedindo para você pensar no seu consumo. Para que ele seja consciente. Eu uso sapato de couro. Eu não sou vegano. Até porque eu sinto muito frio no pé. E o sapato de couro mantém o meu pé quente no inverno. Com uma boa meia de lã. Mas. Eu me preocupo muito em comprar sapato. Que vai durar no meu guarda-roupa. Eu faço a manutenção dos meus sapatos. Para que eles durem. Eu levo no sapateiro. Eu engraxo os meus sapatos. Cada troca de estação. Eu pego tudo que precisa refazer. Levo lá no sapateiro. Peço para ele refazer o bico. Para ele trocar o tacão. Para ele arrumar o meu sapato. Eu tenho sapato de anos comigo. Porque eu faço a manutenção deles. Então cuidem dos seus sapatos. E cuidem dos seus pés. Nós precisamos ser mais exigentes. Da indústria do sapato. Para que eles produzam sapato. Para nós mulheres mais confortáveis. Seja de salto. Seja bico fino. Seja qual for o modelo. Eles tem que produzir sapato com couro de qualidade. Ou se for orgânico ou não. Se você é vegano. Mas que seja confortável. E não unicamente bonito. Isso é uma reflexão para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Das dicas que eu trouxe para vocês. Preste atenção nos acessórios. Preste atenção nos detalhes da sua roupa. O detalhe chama mais atenção. Isso eu aprendi com as parisienses. O detalhe é mais importante do que o todo. Lembra daquela regra do paleto. 80-20. 20% é mais importante do que o 80%. Então preste atenção nos detalhes. Um beijo grande. Ah, já ia esquecendo. Eu sempre esqueço. Se você quer me seguir. Saber como é a minha vida aqui em Paris. Me siga lá no Instagram. Lá eu sou Marila Ribeiro. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.